Após impasses, Premier de Israel desiste de governar o país. A informação no Jornal da Manhã de Nani Cox. Há poucos dias do fim do prazo para apresentar a nova coalizão governista em Israel, Benjamin Netanyahu entregou o cargo de primeiro-ministro. Ao fazer o anúncio, Netanyahu disse que fez de tudo para levar o opositor, Benny Gantz, para a mesa de negociações e viabilizar um governo conjunto. Israel passou por duas eleições parlamentares só em 2019. Na última, Gantz e Netanyahu fizeram uma disputa apertada, mas nenhum dos dois conseguiu maioria absoluta de cadeiras no parlamento. Enfraquecido por acusações de corrupção, Netanyahu tentou atrair o opositor para formar uma coalizão, mas, de acordo com o Premier, os esforços foram em vão. Ele completou que Gantz quer criar um governo de esquerda com a lista conjunta, uma coligação composta por partidos majoritariamente árabes. Bibi completou que uma coalizão com esse direcionamento vai encorajar o terror em Israel. O partido azul e branco de Benny Gantz rebateu as acusações de Netanyahu e disse que está determinado a criar um governo liberal. O presidente israelense Huvin Rivlin tem três dias para nomear outra pessoa para o cargo de primeiro-ministro.